Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z do Cam Battle E no vídeo de hoje, vamos cobrir aqui todos os novos Easy A's da versão japonesa Cara, é uma porrada de personagem novo, recebendo algumas evoluções Muitas delas muito interessantes e elas impactam, galera, diretamente a versão global Porque a gente pode agora prever como que esses personagens vão mudar E a gente pode aí, quando a gente tira cópias novas, a gente pode já preparar esses caras Pra quando o Easy A sair da versão global, a gente já deixa eles, ó, bonitinho pra usar nas batalhas, tá? Então hoje, a ideia do vídeo é a gente dar uma olhada nos principais personagens Vamos começar aqui pelo Easy A, do Trunks e do Goten, tá? Eu queria muito ver como que esses caras iam mudar E aí a gente vai subindo aqui na lista até o último personagem, tá? Provavelmente os últimos personagens a gente vai dar uma olhada rápida Porque eles não são assim tão impressionantes, tá bom? Então antes da gente começar esse vídeo, não se esquece, dá aquele like gostoso Aquele joinha que ajuda demais o conteúdo E mostra que você quer apoiar muito o conteúdo aqui E que eu continue fazendo o conteúdo, tá bom? Então deixa o seu like, ativa as notificações, seja inscrito Isso é muito importante pra você não perder nada aqui no canal Então tá bom, vamos lá, galera Vamos começar então pela primeira aba que eu tenho aqui aberta Que é do Trunks e do Goten Pessoal, esse era um personagem Se vocês nunca usaram esse cara Gotenks geralmente é um personagem muito envolvido com o que a gente chama de RNG Com aleatoriedade A gente nunca sabe exatamente o que esse cara vai fazer E antes do Easy A dele Ele era um personagem bem complicado Porque ele não tinha defesa na passiva Ele simplesmente era um peso de papel quando o assunto era defesa E aí no super ataque, galera Mesmo que você conseguisse dar um ultra super ataque com 18 ou mais de Ki Você só tinha 30% de chance que o seu super ataque seria o mais forte Que era esse aqui, dano mega colossal com aumento de ataque e defesa por um turno E já se você desse um dano colossal Ou você perderia aqui ataque Ou você perderia aqui ataque e defesa Dependendo do que acontecesse Agora as coisas mudaram um pouco, galera Bom, a primeira coisa também A Leader Skill dele melhorou um pouquinho Ele agora pode ser líder de Super ADL Com Ki mais 4 HP, ataque e defesa 120% E aí, galera Na passiva Olha só Olha aqui o RNG dele É um RNG, sim, ainda Mas pode ser interessante Dependendo dos casos, galera O bacana de usar um personagem assim É que tudo vai ser uma surpresa Então, às vezes, pode ser realmente uma gameplay divertida Eu, particularmente, não gosto muito de usar um personagem Que eu não sei se ele vai ficar bom ou se ele vai ficar ruim na luta Tá bom? Mesmo que a gente faça o melhor pra esse cara Nem sempre ele vai performar do jeito que a gente quer Bom, Ki mais 5 até 10 Aleatoriamente a partir do início do turno Tá? Então você não sabe Esse cara pode começar com quase 18 de Ki Ou perto de 12 de Ki apenas Mas é bastante, cara Se ele chegar Ki mais 5 Vamos imaginar que aqui na média Vai ter o que? Entre 7 e 8 todo turno 7 e 8 mais as Link Skills Pode ser que ele fique um pouquinho melhor Pode ser, sim Ataque e defesa mais 150% Quando estiver performando um super ataque Então isso aqui é no ato do super ataque Olha só ele ganhando defesa aqui finalmente E aí um adicional de ataque mais 50% Quando estiver performando um ultra super ataque Isso aqui, galera, é uma simples soma, tá? Então ele vai ter 200% de ataque e 150% de defesa Quando ele estiver dando um ultra super ataque E aí uma chance média de evasiva Essa chance média de 30% Incluindo aí super ataques 30% pra mim é bem baixo Não é sempre que vai ativar Então eu não conto muito com isso, tá legal? Mais um RNG aí que a gente vai ter na batalha Então quando a gente der um dano colossal, galera A gente vai ter 50-50 como já era antes A diferença aqui com o Fat Gotenks, né? Com ele gordinho Ele vai ter um aumento de defesa E já quando ele é o magrinho Ele vai perder essa defesa E vai causar um dano colossal Então, em teoria A forma gordinha é melhor Porque ele vai estar um pouco mais defensivo Parece que ele não tem nenhuma penalidade aqui Em ataque Interessante Acho que ou você vai ter uma chance muito ruim De ter ele pior Ou uma chance aí Mais ou menos A mesma chance de você ter ele um pouquinho melhor Tá vendo? De novo Você não sabe se você vai ganhar aquela defesa Se você vai perder aquela defesa É um pouco complicado Mas as coisas melhoraram aqui no Ultra Super Ataque Porque é 50-50 agora Não é mais 30-70 Então ou você vai ter 50% de chance de acontecer isso aqui Dando mega colossal E aumento de defesa em 30% Ou então dando mega colossal Mesma coisa Com aumento de ataque e defesa por um turno E isso aumenta de 50% Então esse aqui, claro É o melhor cenário Mas vai ser um ou outro Só que pelo menos agora Eles melhoraram essa chance aqui Não sei, galera Eu fiquei um pouco desapontado Eu queria um pouco mais Porque tem um outro porém desse cara Que são as Link Skills, galera Eles têm um pouco de tudo Eles têm Shocking Speed Aí Legendary Power Ao mesmo tempo eles têm Prodigy E The Innocents Aí Z Fighters Burning Warrior Pra você achar um personagem Que vai conseguir linkar muito bem com esse cara Não vai ser fácil, tá? Então assim Não gostei tanto Não gostei tanto Achei que O Dokkan tá Criando Easy Ace Pra personagens LR antigos De uma forma um pouco estranha O que eu tô achando interessante É que cada LR Tá com uma cara diferente Você tem esse personagem aqui Que é totalmente aleatório Você tem o Majin Vegeta Que precisa ali de um Trunks Precisa de uma Bulma Pra funcionar E você tem ali, por exemplo Um Um Gohan Super Saiyajin 2 LR, né? O Int Que precisa ali de Orbe Pra ficar bom É um Nuker, claro Que ficou melhor Naquilo que ele já fazia antes Mas nenhum deles É muito absurdo Tá? Todos eles são Mais ou menos Diferentes Um do outro Tá? Isso pode ser legal Mas ao mesmo tempo A gente tá falando de personagens LR Que tão ficando realmente Inferiores Aos personagens Steel War novos Que tão saindo Por exemplo Se a gente usar De comparação aí Ao novo Kid Buu E também Ao Goku Que vira Super Saiyajin 3 Dois personagens Absurdos Tá? Que eu com certeza Usaria muito mais Do que um personagem LR Como esse Bom Beleza Próximo personagem Aí a gente tem Os dois Veditos Muito antigos Olha só Esses Veditos Galera São de 2016 Início da época aí Do Dokkan Esse cara aqui É um Vedito Mais defensivo E esse Vedito Aqui Int É um pouco mais ofensivo Vamos entender como Tá? Então esse cara aqui Na passiva Vai ter aí 150% de ataque e defesa Maravilha Eles deram aí O upgrade Que esse cara Precisava na passiva É um adicional de defesa Mais 15% Pra cada orb Que ele pega Pra cada orb Galera Isso é bastante coisa Tá? Ele vai ter uma defesa Bem alta E aí chance de evasiva Mais 5% Com cada ataque Que ele recebe Até um limite Aí de 30% E todos os aliados Recebem ataque e defesa Mais 30% Então essa aqui É a passiva de suporte Lança um ataque adicional Que tem uma chance alta De virar um super ataque Essa chance é de 50% No super ataque Esse cara vai dar dano supremo Lembrando AZA Então é um pouco mais forte Com dano supremo normal Ataque e defesa Mais 30% Por um turno Pra todos os aliados Que vão atacar logo depois A ele Ou seja Esse é um cara pra mim Que você vai tentar Colocar sempre aí No slot 1 Tá? Você quer que esse cara Receba dano Pra que ele fique Cada vez mais Com evasiva E você quer que esse cara Dê o suporte pro time Nos super ataques dele Pra que todo mundo Que vier depois Naquele mesmo turno Receba aquele bônus Lembrando pra todo mundo aí Se esse cara Tá em floater Na última posição da rotação Dá um super ataque Ele vai aumentar O ataque e defesa De todos os aliados Sim Mas só aquele turno Na hora que você passa Pro próximo turno Nada mais conta Tá? Você volta A estaca zero Então isso é realmente Pra um cara Atacar Antes dos aliados Então vocês podem ver Aqui que ele tem Um aumento de defesa Ele tem um aumento De evasiva Com cada ataque Que ele recebe E ele tem essa chance De um super ataque Adicional De um ataque adicional Ele vai dar Mais uma chance De 50% Desse ataque Virar um super ataque Já o Vedito Int galera Ele é um pouco diferente Ele tem a mesma passiva Aqui E ele ganha um adicional De ataque Mais 20% Pra cada orb Que ele pega Você vê Ele não é defesa É ataque E aí em vez de evasiva Ele ganha 5% De chance de crítico Com cada ataque Performado Até 30% E todos os aliados Em vez de receber Ataque e defesa Ganham apenas Mais 3 E ele lança um ataque Que tem uma chance alta De virar um super ataque Também Isso aqui é a mesma coisa E o super ataque dele Também é o mesmo Tá? Esse pra mim Não é um personagem Necessariamente de slot 1 Porque ele não vai ter Uma defesa tão impressionante Assim Tá? Ele tá com uma defesa Aqui No total de 11 mil E um aumento De 150% Na passiva Então esse é um cara Que você pode até Arriscar no slot 1 Mas eu acho que Slot 2 Vai ser o melhor E ele vai dar Bastante dano Galera Esse é um cara Realmente que vai dar Muito dano E esse é um cara Que também vai dar Um dano legal Tá? Mas ele não vai ter A chance de crítico Então ele vai ficar Um pouquinho pra trás Em relação Em relação ao outro Vedito Tá bom? Quero saber a opinião De vocês Qual que vocês gostariam Mais de usar Lembrando que eles Têm o mesmo nome Então você pode sim Usar eles no mesmo time Mas em rotações Diferentes Pra você não ter problema Com as link skills Tá bom? E aí O que mais a gente tem aqui Galera? A gente tem também Esse super bull Isso aqui é interessante Galera Antigamente Antes do ZA O que ele fazia? Dano supremo Chance de stun E 30% de recuperação De vida Pra cada Pro dano Na real Ele recuperava 30% Do total de dano Que ele dava No adversário Tá? Vamos ver como isso aqui Mudou galera Olha só Defesa mais 130% Legal Darão uma equilibrada Nele pros dias atuais Chance média De 30% De evasiva Muita evasiva De 30% No vídeo de hoje Galera Muita evasiva De 30% Eu não sei quanto a vocês Galera Mas 30% Pra mim É muito mais próximo De 0 Do que de 50% Tá? O que não deveria ser o caso Mas muitas vezes Quando eu tenho Passagens assim Eles não dão Muita evasiva não É... E aí chance média De 30% Também De performar Um dano crítico Lembrando que isso aqui Não é um ou outro Tá? Você pode No mesmo turno Ter a evasiva E também o crítico Tá? Isso pode Acontecer Ao mesmo tempo Pra quem não sabe E aí ele recupera 30% do dano Que ele deu Como HP Isso aqui Mantém No super ataque Ele vai aumentar O ataque dele Por um turno Isso aumenta de 30% Causa dano supremo Com uma chance média Ele melhorou um pouquinho 30% de chance De causar stun No adversário Então vocês veem Ele faz de tudo um pouco Galera Ele tem chance de evasiva Chance de crítico Chance de causar stun E recuperar E recuperar vida Tá? Quando a gente olha Pra um personagem desse A gente compara ele Diretamente com quem? Com a Pan GT Tá? O legal da Pan Galera É que ela também Recupera vida Pra cada dano Que ela dá Então ela recupera Aqui 30% Do dano Que ela deu Como vida Um pouquinho mais 33% Tá vendo? Em relação ao book É 30% Só que a Pan Ela vai ter isso aqui Redução de dano Em 55% Então todo dano Que ela vai levar Do adversário Ela vai cortar Pela metade Se ela tem algum parceiro Ali que vai dar Um pouco de defesa Pra ela Ela quase nunca Leva dano Já o Bu Não tem redução De dano Ele só tem Esse aumento aqui De defesa Eu não sei galera Eu preciso fazer O cálculo ainda Dele comparado Com a Pan Mas eu acho Que cara 10 mil de defesa Com Easy A Tá? Considerando ele Rainbow Star Com só 130% de defesa Ele não ganha mais defesa Em lugar nenhum Eu acho que ele vai levar Ainda muito dano Tá? Eu não acho que esse cara Vai ser muito tanque não Mesmo tendo evasiva Eu acho que esse cara Tinha que ter um pouquinho Mais de defesa Ou um pouquinho De redução de dano Ahn Não sei Ele também não tem Big Bad Bosses Então A chance dele ganhar Mais 25% ali De defesa Não existe né Ele tem o que? Metamorfose Infinite Regeneration Também dá defesa Fear and Faith Aham Aham Imagine Tá? Ele pode aqui ganhar Um pouquinho de defesa Tá? 20% aqui Mais 15% aqui Ele pode chegar a ganhar 35% de defesa Se ele tiver outros Madin Bulls perto Então pode ser que esse cara No time certo Ainda tanque bastante E você ainda vai Recuperar bastante vida Tá? Isso aqui galera É muito bom Isso aqui é uma recuperação Ótima Tá? Ele ainda tendo chance De performar crítico Isso faz com que ele seja Um melhor healer Que a Pan Porque a Pan Não dá muito dano Ele tendo essa chance De crítico Cara Se ele der um crítico Bom ali Você tá com pouca vida Você tem chance alta Aí de recuperar Muita vida Tá? Ele ainda vai aumentar O ataque aqui ó Durante o super ataque Então Eu acho que ele é Menos defensivo Que a Pan Mas muito mais ofensivo E por ele ser Muito mais ofensivo Ele vai recuperar Mais a sua vida Isso é interessante Tá? Mas a gente vai precisar Usar ele Pra realmente ver O quão bom Esse cara realmente é Mas eu fiquei aí Bem impressionado Pelas mudanças Que ele recebeu E aí a gente tem Tanto o Vegeta Quanto o Goku Tá? Personagens Relativamente também Bem antigos Que vão receber agora Esse Easy A E eles são meio que desenhados Pra trabalhar um pouquinho juntos Tá? Então o Vegeta galera Olha só Aumenta ataque e defesa Mais 120% E aí ele vai ganhar 30% de ataque E 20% de defesa Pra cada orb Que ele pega Bastante coisa galera Isso aqui é tudo somado Tá? Então se ele pega Duas orbs Ele vai ter 60% de ataque Mais 120% aqui 180% de ataque Mas é um bônus legal galera Lembrando que com o Easy A Esse cara ganha aí ó Ele vai pra 16 mil de ataque E 10 mil de defesa Provavelmente muitos de vocês Já vão ter esse cara Totalmente Rainbow Star Porque esse cara já é bem antigo E aí Chance de evasiva Mais 10% Até 30% No início de cada turno Então progressivamente Ele vai ficando Com uma evasiva maior Muda a orb stack Pra inch Quando você tem Um aliado Goku Atacando no mesmo turno E aí recupera HP com docinhos Tá? Pra aqueles eventos Específicos lá Com doces ali Provavelmente Como o do Majin Buu Por exemplo Tá? Então Essa troca de orb Só acontece Quando você tem Um Goku perto dele No super ataque Ele vai dar dano supremo E aumenta ataque e defesa Por 3 turnos 50% Isso é bom Tá? Pra você ter esse cara Sempre na mesma rotação É bem legal E aí você usa Na mesma rotação Esse Goku aqui Ele vai ter basicamente A mesma coisa Galera 120% de ataque e defesa E aí 30% de ataque 20% de defesa Pra cada orb Que ele pega Chance de crítico E não de evasiva Mais 10% No início de cada turno Até um limite de 30% E aí ele muda Orbis physical Pra strength Quando você tem Um aliado Vegeta E também recupera A vida com doce Super ataque Dano supremo Aumento de ataque Em 30% Pra todos os aliados Por 2 turnos Então aqui eles tem Uma diferença também Aqui ele vai dar Um suporte Pros aliados E aqui o Vegeta Vai dar Só um suporte Pra ele mesmo Então talvez O Goku Seja um personagem Pra você colocar No slot 1 Pra você aumentar O ataque do Vegeta E por aí vai Porém o Vegeta Tem aquela chance De esquiva Então não sei Se você pegar Bastante orb Esses caras Vão ficar muito bons E como você vai Usando esses caras Juntos Mais ou menos Como eles estão desenhados Você na real Só vai ter 3 orbs Disponíveis No cenário A primeira delas Vai ser Int Porque todas as tech Vão mudar pra int A segunda Vai ser strength Porque todas as physical Vão mudar pra strength E a última É a ADL Que é a que tá faltando Aqui Então Você vai ter um cenário Em que vai ser muito fácil Aumentar o ataque e defesa Desses caras Vai ser bem interessante Usar eles E ver o quanto de dano Que eles vão dar Porque eles vão pegar Muita orb Galera Eles vão chegar aqui A 300% De ataque e defesa Fácil Isso vai ser bem legal A gente janemba Toda vez que tem Algum janemba Fica de olho Porque ele é interessante Ataque e defesa Mais 120% E aí um adicional De ataque e defesa Mais 60% Pra cada aliado Extreme Atacando no mesmo turno Tirando ele Ou seja Ele só vai ter 120% aqui De bônus Com aliados extreme Ou seja 240% de ataque E defesa Legal Legal Não é fraco não Pra um personagem Que vai ter 11 mil de defesa E 16 mil de ataque Não é ruim não Não é ruim não E aí chance média De novo Olha só 30% de chance de evasiva Defesa ativa Toda vez No mesmo turno Em que você Ativou A evasiva Então se você Deu uma evasiva Naquele turno Você vai ter A defesa ativa Pro resto do turno E aí recupera 13% do HP No fim do turno Em que um dano Foi recebido O inimigo atacado Na passiva aqui Do janemba Recebe 33% de ataque A menos Um debuff De 33% de ataque Isso é muito bom Galera Isso aqui Pra um super battle road É muito bem vindo Tá Antes do easy Ele já fazia isso Com 30% Mas agora galera Ele tem essa mecânica Aqui de evasiva Mais defesa ativa Esse cara É um belo tanque Se você coloca Um pouquinho de Um pouquinho mais De evasiva nele No hidden potential Galera Esse cara vai dar Muito mais evasiva Ele vai ter Muito mais defesa ativa Ele vai ter uma defesa Bem alta E no super ataque dele Ele vai acumular Defesa Toda vez que ele Dá um super ataque Ele vai ter um stack De defesa De 30% Causa dano supremo E causa um debuff No adversário Em 50% Esse cara vai ser bom Pra eventos longos E pra eventos curtos Eventos longos Tipo se a gente Usa ele agora No evento do Vegeta Por exemplo Esse cara Não vai conseguir Dar evasiva No último estágio Do Vegeta Mas Até chegar no último estágio Esse cara vai ter aumentado Tanto a defesa dele Que ele vai estar bom Contra o Vegeta Por exemplo E num Super Battle Road Esse cara vai dar debuff No ataque Debuff na defesa Vai ter chance de evasiva Com chance de defesa ativa Cara Eu gostei desse cara Eu realmente gostei Achei bem interessante Uma pena Que geralmente Esses personagens Participam de tão poucos times Essa é a pena Com certeza O Cells Eu vou pular Eu acho que todos eles Podem ser interessantes De acordo com a estratégia Mas o vídeo já está ficando Meio longo Eu queria só terminar Com esse cara aqui O Culieza Esse cara na passiva Ataque e defesa Mais 120% Quando ele estiver Performando o Super Ataque Chance alta De lançar Um Super Ataque Adicional Ele pode atacar Duas vezes no mesmo turno Dois Super Ataques No mesmo turno Só que o segundo Vai ter 50% de chance De acontecer O que é bem alto Galera E aí Chance de performar Dando crítico Mais 10% Com cada Super Ataque Performado No limite de 30% E aí Aliados Fusão E Wicked Bloodline Vão ganhar 30% de ataque E defesa Isso inclui Claro Esse personagem aqui E aí no Super Ele vai aumentar 50% o ataque dele E 30% a defesa Stack Toda vez que ele der Um Super Ataque Ele vai aumentar Isso aqui Galera Olha que maluquice Esse cara Todas essas traduções Galera Acabaram de acontecer Pode ser que tenha Um errinho ali Um errinho lá Pode ser que esse cara Seja sei lá Aumenta o ataque Por um turno E aumenta a defesa Mas pelo jeito Por enquanto É isso aqui galera Ele vai ter stack No ataque e na defesa Ele vai ter chance De dar um segundo Super Ataque Com 50% de chance E ele vai ter ainda 30% de crítico Esse cara vai dar Muito dano Esse cara em partida longa Galera Vai dar dano Pra caramba E ele ainda vai ser Um personagem bem defensivo Olha só No easy aí dele Ele vai estar com Quase 17 mil de ataque E quase 12 mil de defesa Esse cara Vou querer Muito usar Com certeza Tá bom E aí a gente ainda teve O Iris Não mudou muita coisa Ele continuou mudando Duas orbs Ele agora dá suporte Também pra Realm of Gods E Fusion E a gente tem também Esse caos aqui Que ok Ele vai ter um boost aí Grande Quando ele tá com HP Abaixo de 50% Mas nada muito assim Impressionante Tá aí galera Fiz um apanhado Rápido e geral De tudo que tá vindo por aí Se você gosta de vídeos De notícias assim Bem rápidos Dinâmicos Deixa seu joinha Comenta aqui embaixo Quais desses personagens aqui Vocês mais gostaram E quais vocês mais querem aí Que cheguem na versão global Lembrando que todos eles Em algum momento Vão chegar na versão global Com os seus Easy A's Galera é uma porrada de Easy A's O pessoal na versão japonesa Tá com bastante trabalho pra fazer Então vamos aí acompanhando Qualquer notícia nova Vocês sabem que eu vou trazer Aqui no meu canal Logo logo galera Eu vou trazer também Os gameplays que tão faltando aí Tanto do novo evento do Vegeta Quanto do Ultimate Clash Que não deu tempo Da gente fazer na última live Porque a live foi repleta aí De summons E se você não viu aquela live Vou deixar aqui No card aqui em cima Foi bem legal Porque a gente conseguiu O personagem que a gente tanto queria Tá bom? A gente se vê então na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal